E aí molecada, beleza? Sou o Sam e hoje vou ensinar vocês a evitar leques no mapa. Evitar e explicar o que quer, tá? Bom, leque é a visão pra fora do universo, tá? Tipo assim, o meu mapa aqui tá um quadrado e quatro paredes, tá? Não tem céu, então vai dar leque no mapa. Ou seja, o player vai tá aqui e vai conseguir visualizar o universo exterior, tá? Que é esse mundo preto aqui do Hammer. Isso aí vocês vão ter que evitar. O player não pode conseguir olhar pra esse universo. Então se conseguir ter uma frestinha no mapa que dê essa visualização pro mundo exterior, vai dar leque no mapa, tá? Esse leque vai causar lag no mapa, não vai ter iluminação, vai deixar o mapa cheio de bug, tá? Uma forma, pra evitar isso aí, vocês vão ter que fechar o mapa com a textura Sky, tá? Eu vou fechar aqui o meu mapa com a textura Sky. E aí vai acabar o lag no meu mapa. Agora aqui, ó. Meu mapa tá aqui, um chão, quatro paredes e os cantos com a textura Sky fechando o mapa todo. Podem ver que agora não tem mais visualização nenhuma pro mundo exterior, então não vai causar mais leque nenhum no mapa, tá? Mas se por exemplo, eu tiver uma frestinha de um único pixel, que seja... Esse um único pixel aqui, levantado, dando uma visualização pro mundo exterior, que é o mundo preto lá fora, vai dar leque no mapa e já vai causar o lag no mapa e sem iluminação e cheio de bugs, tá? Isso aí você vai ter que fechar, não deixar nenhum único pixel aberto, tá? Bom, essa forma aqui é a forma correta de fazer, tá? Fechar certinho o mapa desse jeito aqui. Mas tem uma outra forma que eu uso, no começo dos mapas, não, mas eu não recomendo vocês usar. Eu uso só no começo, tá, gozado? Não termino o mapa com essa forma aí. Não boto pra download, não boto o mapa no servidor, com isso aí também não. Eu peço assim, ó. Eu pego o Hammer, eu pego a textura Sky e faço um quadradão gigante, completando o quadrante todo, o Hammer quase. E seleciono esse quadrado que eu fiz e dou um CTRL H, tá? Deixo 16, dou um OK. Podem ver que agora criou um quadradão gigantesco com a textura Sky. Agora não vai dar uma leque no mapa, tá? Isso aqui não vai mais causar leque no mapa, mas pode causar lags no mapa, tá, gozado? Isso aí pode causar lags no mapa. Eu faço isso aí só no começo, quando eu tô começando a criar o mapa, quando eu não terminei o mapa. Eu vou dar um exemplo aqui, no mapa que eu tô criando, que é o Jail XMF. Que eu tô criando dessa forma aí, tá? Ó, pode ver que meu mapa tá aqui, todo bastante grandinho já. E com a textura Sky com um quadrante gigantesco ainda, tá? Mas depois, quando eu tiver já acabado o mapa, 100% testado e tudo mais já. 100% completo, prontinho já. Eu vou tirar essa textura, esse quadradão aqui gigante. Ah, eu vou tirar ele e vou completando aos poucos aqui, ó. Começando por uma paredezinha. E vou completando ela com a textura Sky e fechando todo, deixando sem leque no mapa, tá? Essa é a forma correta, tá? Vocês pegarem os cantinhos e completando certinho. Não com esse quadrado gigantesco aí não, tá? Esse aí é o quadradão gigante, só luz no começo, tá? Não dá problema pra ser mais fácil. Bom, é isso aí, grisado. Eu expliquei pra vocês aí o que é leac, como fazer pra tirar o leac. Ah, isso que eu tava esquecendo. Tava quase esquecendo já. Tem uma forma aqui que vocês vão poder usar bastante, quando vocês querem completar o mapa com Sky no final. Vocês vão, se der leque no mapa, vocês vão aqui, ó. Abre o mapa no Hammer, vai em Map e vai em Load.File, tá? Ele vai carregar um arquivo do mapa, que é o nome do mapa, .pts. Vai abrir ele no Hammer e vai aparecer um monte de linhas no Hammer aqui no mapa de vocês, tá? Aí vocês vão seguindo essas linhas, até achar o leque do mapa de vocês, tá? Até achar o ponto que tem a fresta aberta pro universo, tá? Vocês vão seguindo essas linhas. Nem todas vão mostrar realmente o leque, mas vocês vão seguindo todas elas, tá? Até achar. É isso aí, gurizada. Eu não vou abrir aqui, porque meu mapa não tá com leque, tá? E demora muito pra compilar, daí não vai dar muito certo. Quem curtiu, ajudei aí. Dá reputação aí no fórum da Projeto CS. Dá um gostei no vídeo, tá? Se inscreve no canal. E até a próxima, gurizada. Falou, molecada!